Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, olha quem está já apontando aqui, olha quem já está querendo ajudar a mãe da faxina já Tudo bem com vocês meus amores? Como vocês pediam muito, eu vou fazer um vídeo para vocês de faxina, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu limpo aqui minha casa, né Lávia? Como que eu limpo aqui minha casa, vou mostrar tudinho para vocês E é isso meus amores, já vai deixando o joinha, se inscreve aí no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, vamos deixar de conversa e vamos fazer essa faxina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Agora meus amores, eu vou lavar o chão, já lavei todas as paredes Já lavei tudo, lavei o chão, a parede, o vaso Agora meus amores, eu vou jogar água agora para estar tirando o sabão E é isso, como vocês estão vendo aí, o banheiro é pequeno Não dá para estar mostrando com mais detalhes para vocês Agora eu vou pegando água daqui mesmo da torneira Vou levar um pequenininho rapidinho lá por ele Agora meus amores, como vocês viram aí, já acabei, limpei o banheiro Tudo limpinho, o banheiro é super rápido gente, que é pequenininho Na verdade isso daqui vai ser só um lavabo, tá? Quando a gente arrumar lá em cima, não vai usar mais para chuveiro A gente vai até desinstalar, entendeu? Então ficou assim, limpinho Agora meus amores, eu vou limpar essa parte aqui, ó Essa parte aqui meus amores, não tem como eu estar tirando essas coisas, sabe? É, porque a gente usa aqui Então nem tem como eu estar tirando Só quando eu fazer lá os banheiros lá em cima, os quatro, entendeu? Porque não tem como eu estar vazando, né? Eu quero comprar muito um cestinho para me colocar os papéis de hênico, sabe? Igual esses daqui que eu comprei, ó Só que só tem pequenininho Onde eu fui Então eu quero comprar para deixar o papéis de hênico mais arrumadinho aqui, sabe? Essa toalha está limpa que eu coloquei ontem Então é isso Como que eu faço aqui? Deixei até um saponetil aqui também, ó Mas que ele está lavando a mão e tem esse também Esse aqui é mais fácil E aí 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 Então é isso E aí E aí Passa a vassoura mesmo, passou isso, não levanta o pó, tá vendo? Não levanta o pó, porque o filho ela pintou, entendeu? Então por isso que não levanta. Geralmente eu só dou uma barriga na casa, é isso, ó. Mas como que ele cortou, fez os cortes de um pó, eu vou dar uma jogada de água aqui e na cozinha o resto eu vou dar a barriga, tá bom? Então é isso. Vamos ver mais sujeira de pó, né gente? Por isso que eu tô fazendo isso. Como vocês viram aí no Instagram que me segue, eu barrei tudo, limpei tudo, tirei o pó, entendeu? Então tu tá tão aquele pó amarelo, né? Menina, porque vocês que viram aí no Instagram o negócio tava feio. Agora eu jogo pra cozinha, como eu vou lavar cozinha, né? É só isso que eu faço, meus amores, ó. Não tem segredo. Não tem segredo. Nem precisa. Tá tirando o tanque, gente. Por quê? Porque esse aqui seca muito rápido, esse tanque. Aqui eu já finalizei tudo limpinho, ó. Aqui, meus amores, a Yasmin tá com essa cana aqui, brincando. A cozinha, meus amores, tá vendo que tem algumas pontinhas de manchinha assim, ó. Ó, aqui, ó. Porque às vezes as crianças derramam alguma coisa, olha aqui. Olha aqui, ó, pra vocês verem mais. E eu não gosto. A cozinha é onde fica mais manchada, ó. Derrama danói, derrama biscoito. Deixa eu colocar isso aqui. Se eu jogar fora isso aqui, ela chora. Então o resto tá assim, ó. Então, por isso que eu vou lavar a cozinha. Porque a cozinha não tem como. Dá essas manchadinhas mesmo, né? Ih, a Laika ali comendo. Agora, gente. Aqui depois eu vou limpar tudo. Esse balcão, tá? Esse porcelanato que tá aqui, meus amores, ó. É pra finalizar o balcão, tá bom? Que a gente vai colocar esse branquinho aqui em cima. Ó o pó que vocês vêm, ó. Não parecia que não tava, né? Mas olha o pó que tava no... Lá na entrada lá, né? Que é onde ela mais fez pó. Então é isso. Agora o resto aqui, gente. Eu só vou dar uma limpadinha. O tapete, eu até sacudi ontem. Nem vou sacudir ele. Tirar ele ali. Não tem necessidade. Quando eu deixei no sol, sacudi ele. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o restante da sala. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí eu mostro pra vocês no final lá, tá bom? Que eu só vou barrer. E é isso. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Meus amores, tinha pensando que tinha filmado aqui só que parou a minha no celular aí eu já limpei já tá secando. Já limpei ali, ó aqui também já tá secando. E não chegou a parte Só a parte que eu joguei água aqui E limpei ali Tá vendo? Já limpei tudo Depois eu faço um Tuzinho aqui Agora aqui também tá limpinho Só tem aquele cesto de roupa Vamos lavar Que daqui a pouco eu terminar de gravar o vídeo aqui com vocês Eu vou lavar Então, igual eu falei pra vocês, só falta o quarto Agora eu vou limpar o quarto E eu vou limpar esse balcão aqui Eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo, tá bom? Pra eu ir pro quarto, faço um turzinho aqui embaixo Mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, então vamos lá Então, meus amores Eu sempre dou essa limpada aqui no balcão Eu uso esse daqui, ó Aí eu venho Limpando, né gente? Porque às vezes derramar alguma coisa Aqui, como vocês viram, eu coloquei o prástico E me ajudou bastante, sabe? Até eu colocar o piso Como a gente às vezes almoça Faz a refeição aqui E acaba sujando, né? O fogão, meus amores Tá limpinho Sempre eu deixo ele limpinho, né? Quer até ver se deixar o fogão sujo aqui Faço isso em toda a pia Aqui, meus amores Tem um buraco, ó Que é pra cortar e colocar o... A lixeira, né? Agora eu pego o paninho limpo, meus amores E vou passando assim, ó Sem segredo Rapidinho Aí, só falta agora limpar a pia E é isso, meus amores E é isso, meus amores É assim que eu faço Pra deixar tudo limpinho Aí, sempre entra a sujeirinha, gente Debaixo aqui, ó Tá? Deixa eu pegar um negócio aqui Pra dar uma levantadinha Então, geralmente Eu faço isso Dê uma limpada Porque não é difícil a gente fazer isso Como não tá grudado, né? Às vezes acaba caindo arroz Algum coisinho Ó, como vocês podem ver Tem sujeirinha E eu faço isso Tá vendo? Tem sujeirinha E é isso, meus amores Pego, volto aqui E pronto Depois de ter limpado tudo O balcão Secado, gente Eu venho aqui pra loucinha Cadê o detergente? Aqui acabou o detergente Pra colocar o detergente Muita gente não sabe, né? Eu também nem sabia Quando eu comprei Você levanta aqui, ó Sai isso daqui E coloca, gente, ó E agora, meus amores Acabando aqui Eu vou pegar no quarto Tá bom? E é isso Eu não sei se eu filmo Uma receita nesse vídeo Ou no outro Porque eu acho Que esse vídeo Vai ficar muito louco, gente Lavei tudo, meus amores Ó Quando eu lavo A louça Eu sempre procuro Tá dando a limpadinha Sabe? Porque, gente Não tem como ficar Deixando isso aqui sujo Porque hoje Dizem que faz parte De uma decoração Da casa, né, gente? Não é aquela torneira Só, né? Então Como é mais Visível Você vê Agora a cozinha Tudo esses detalhes É bom você coisar Aí, gente Quando seca Aqui eu estou secando Sozinho Depois eu pego O guardo E tiro tudo Sabe? É super fácil Oi, meus amores Já estamos aqui No quarto Então eu vou abrir Aqui eu sempre ponho Essa presidinha aqui Para segurar, gente Senão entra muito Sol aqui Vou abrir aqui Que eu sempre abro Mas eu não puxo Muito a cortina Porque O vizinho mais próximo É esse daqui Do terreno Então Como é que é nosso quarto Eu não gosto De deixar muito aberto, né? Esse aqui, gente Por enquanto É o nosso quarto Tá bom? Mas Depois vai virar Escritor Tá bom? A like Como vocês viram Isso aí É Eu Tchau! Tchau! E é isso, meus amores Outra coisa que eu faço aqui É deixar as portas abertas Pra circular E é isso Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixo tudo abertinho Tudo arrumadinho A laica já bagunçou ali Agora o que eu vou fazer Como vocês podem ver a sujeirinha ali Agora eu vou juntar aquela sujeirinha Meus amores Mostrando aqui rapidinho pra vocês Tudo limpinho, tá bom? Limpei tudo Aqui o banheiro Tudo limpinho Banheirinho aqui Ó Aí tá tudo limpinho aqui Deixa eu mostrar aqui Aí, gente, aqui a sala Tudo limpinho Cozinha tudo limpinha Passei o pano e tudo ali Nos armários, na geladeira Tô bem, ó Esse paninho Que é ótimo pra limpar Aqui a sala, como você viu Eu mudei É que as cadeiras somem aqui, né, gente? Não tem Aqui é o nosso quarto, né? Igual eu falei pra vocês por enquanto Tudo limpinho O guarda-roupa que eu deixei aberto Aqui é a mesinha que também tá limpinha Eu esqueci de apagar a luz Ó Daqui a visão Aqui a cozinha Aqui, gente, vocês vão plantar essa porta aqui Aqui eu vou fazer uma cristaleira embutida, tá? Um armário, né? Quando eu for fazer aqui, eu faço ali Ó Tudo limpinho A visão que eu tenho daqui, ó Aqui também eu limpei tudo Só que eu não fiquei mostrando pra vocês Senão o vídeo ia ficar muito longo Aqui a dispensa Quem não conhece Quem não... Tem muita gente nova Aqui vai ser a dispensa E aqui a lavanderia, gente Agora eu vou lavar aquela roupa ali agora E fazer o almoço aqui, tá bom? Então eu vou me despedir de vocês aqui Então, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um pouquinho aí da faxina, né? Porque ainda eu vou lavar roupa Fazer almoço Fazer muita coisa ainda Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Assiste o comercial pra me ajudar, viu, gente? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau